E aí pessoal mais uma vez aqui o canal pessoal você é muito pé tá caindo pronto tive que acabar um dois vídeos acho que é os dois mesmo vai ver sem ele mas vamos tentar acabar com ele né o nosso pessoal de hoje eu vi com a menina não tem a ver com esse aqui tô renguindo aqui review e hoje de uma personagem malada da marca que eu gostei muito dela vem ela vai sair aqui a menina de vim a catanega não você vem de hoje você fica com a próxima vez vídeo hoje vai ser sobre uma pessoa de certeza sinistro aquela nossa peste você tem sinistro certeza isso aqui faz parte ele é um dos maiores de nome da mãe que eu gosto muito disso que foi novos do mesmo domingo que aquele cara é ele o escorpião só então já foi escorpião que eu fui vendo e já foi vindo o que o nome é mcdonald que eu tenho que ligar a missa crítica não foi a missão 1 de setembro de 7 de 9 dezembro de 1964 e grant é o visual do particular com nada do joelho da na missão para seguir que ter paciência com o dia das fotos também a atenção do esperado jornalista comentei as piensas de tudo pode me transmitir a gente sabe se muitas coisas com animais mesmo então a verga a onda da mente onde material de escorpião hoje tá em seu corpo o domínio tipo se deu força de idade semente é que nem tipo comentar que a pessoa se usar uma a roupa vai ser uma como uma calda mentalmente que eu tô nada o fenômeno genético ou implodida mas pessoal vem com a foto do homem aí ele foi vencido pelos velhomes devido a suas habilidades que imelamente que eles porém aumentam a mente o que eu deixo no cara que a mente insano ficou um ene louco às vezes voltar contra o jameson e com a mente homem é com vocês e os abelos pelo jameson parece muitas outras causas estão com foto de acabou morto então se você é chamado para fazer um experimento com um editor de jornal e um olha essa história da sua origem de um cientista da dna você não vai ver um bicho de morfers para mim de espontagem de ferro você não está com redimorfagem não então saiu esses copos copiou um tanto slade já é uma coisa cv também tem origem dele falando aqui então não aceita porque vocês não quer viagem não né só na série do é tipo que o brinque não tem banho aqui mas eu já sei nesse caso eu não soube isso o que quando teve ele foi chamado de uma nossa essência sinistro o zéu é isso com cada negra tem vontade com minha vez que também é de me torno de nós todos 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 a saga renato subiu de normal mas também vai fazer parte do vídeo ou das mídias que vai ser nessa animada de anos 30 e 44 ganhou em 2000 2002 somada em 2003 neguei em 2017 ou de em março de partida em 2018 o pessoal também é uma sonho do último de manhã então escorpião que município das requisitos e tanto o escorpião escorpião lá do monte ferro quando tem jogado muito ferro tem um episódio foi no seu ponto de ferro especial é ele ele parece escorpião é isso é legal deixa eu falar isso que eu gosto assim tchau para me ajudar a relaxar estaria mais tenso que um o que é que é agora mas quem diabos é você um herói de verdade seu maluco e isso é uma piada certo nossa não é uma piada escuta aqui cara se quer participar dos quatro fantásticos está no lugar errado olha só ele me jogou lá tenho a sensação que ele não curte amizade entre os homens para onde ele foi aqui eu sou mais forte e mais rápido que você eu tenho que tirar esse maluco dessas ruas cheias antes que um transeúnte inocente se machuque ei cara vamos discutir esse assunto no lugar onde estejamos só nós dois é isso aí garda não desista mate ele quem está nessa briga eu ou você com quem está falando está louco para saber não é você está morto seu inseto vai vai mata ele não está fazendo tudo errado achou que essas porcarias de teias ia me deter não é esse pensamento me passou pela cabeça isso boa jogada excelente olé esqueci de falar olé esqueci de falar o que eu estou falando eu estava aqui editando e eu percebi esse erro não estou falando aqui para vocês tchau e aí